A Páscoa está chegando e hoje eu vou mostrar uma proposta de atividade manual e escrita para fazer em casa com as crianças. É uma ovelha. Essa atividade escolar é bem fácil de fazer com materiais que vocês têm em casa. Borracha, lápis, giz de cera ou lápis de cor, o tom da pele de sua preferência, canetinhas na cor preta e na cor vermelha, tesoura, algodão, cola, algum objeto circular que dê para fazer a marcação e uma folha de A4. Dobre a folha de A4 ao meio e faça a marcação nesse sentido. Recorte, lembrando que essa parte de cima não pode ser recortada. Ficará dessa forma, abrir e fechar. Próximo passo, vocês vão fazer duas patinhas de ovelha. Já me adiantei, eu fiz a lápis e fiz a pintura utilizando o lápis de cor na cor preta. Abra o círculo e colem as patinhas da ovelha. Muita atenção nessa hora, para não ficar excesso de cola e acabar colando as duas partes. Deixe aberto até secar. Na parte da frente, nós iremos colar os pedacinhos de algodão. O corpinho da ovelha ficou assim, bem fofinha. Agora vamos fazer o rosto. Faça o contorno do rostinho da ovelha. E depois, pinte da cor de sua preferência. Agora vamos recortar. Antes de colar a cabecinha da ovelha, nós vamos fazer os olhos, o narizinho e a boca. Agora nós vamos colar o cabelinho da ovelha. Bem nessa parte aqui, assim. Prontinho! Agora vamos colar o corpinho. Essa é a primeira parte. A parte manual. Agora vamos passar para a parte escrita. Eu trouxe duas propostas de escrita. E você pode escolher uma delas. A primeira proposta é um acróstico. Com a palavra Páscoa. Acróstico é uma palavra na vertical. E você coloca uma palavra positiva para cada letrinha daquela palavra. E ficou assim. Passagem, amor, salvador, Cristo, orientador e alegria. Essa aqui é a segunda proposta escrita. E vocês podem escrever uma frase sobre a Páscoa. E o que a Páscoa significa para vocês. Jesus é a nossa Páscoa. Viva! E essa foi a proposta escolar do dia de hoje. Façam em casa com bastante carinho e com muito amor. E uma feliz Páscoa para todos vocês. E aí